Oi gente, eu sou Emerson Santos e todos os sábados você tem um encontro marcado comigo aqui no Aqui Tem. Sabe por quê? Porque aqui tem promoções, super brindes e a sua participação. Se liga nas ofertas do maior programa de vendas de Manaus. Sábado tem, sábado tem, aqui tem! O programa de vendas todos os sábados, 8h30 da manhã, aqui na TV Norte e Amazonas, SBT, canal 10.1. Eu espero por você!